e os 40 tá na promoção e na época e quase uns 50 conto potei é mas a minha quer restaurar vem se a gente vai dar os puto dela arrumar meu painel e é ruim em que o passei em garra para américa é ruim e não perde muita defesa né que vai sem a garra o escudo né 297 minutos ainda esse xp de 50 né quero usar o de 100 eu quero upar logo e se isso já que falar que vai upar firme eu vou estourar uns de 100 e não dá para eu jogar até umas 7 horas hoje então é nóis até lá não então é história de 100 já que não é história de 50 não mas amanhã dá para jogar até umas 9 horas vou estourar o de 100 amanhã é isso eu ia jogar de madrugada e eu nem joguei mas tipo se estourar os de 50 hoje vai acabar amanhã mais ou menos esse horário vai ficar amanhã mais ou menos esse horário vai ficar jó